E mais uma dúvida sobre anemia, dessa vez anemia na adolescência. Eu sou a doutora Fernanda, sermatologista aqui em São Paulo. Essas daqui são as minhas redes sociais. É só você se inscrever lá, que sempre tem caixinha pra fazer perguntas, tá bom? Mas aqui os comentários é sempre aberto pra você perguntar o que você quiser. Então, aqui a pergunta do Leonardo, ele quer saber um pouco da anemia na adolescência. Então, aí a gente tem os homens e as mulheres, né? Normalmente a gente vai encontrar mais anemia nas mulheres. Porque elas entram no período menstrual, começam a sangrar mais e elas têm uma tendência a comer menos. Então, normalmente as mulheres, elas comem menos do que o homem e pode evoluir com esse quadro de anemia. O que a gente costuma fazer é tirar uma boa história, então conversar bastante com a adolescente. Ver todos os detalhes do que ele come, qual a quantidade que come. Porque às vezes, fala, não, eu como de tudo, mas aí come um pires. Então, tem que comer um prato normal, fazer pelo menos duas refeições. Tem gente que faz só uma refeição, tem gente que não come nada que tenha nutriente, né? Come muita besteira. Então, assim, a história é muito importante, porque já tem um monte de livro aí, né? Falando, mas de fato o nosso sangue, ele é formado daquilo que a gente come. Então, a gente precisa comer, se alimentar, enfim, aquilo que toda mãe fala, né? E aí tem que avaliar o fluxo menstrual, porque ele é um pouco mais intermitente, né? Ele pode variar bastante nesse período e também quando vai entrar na menopausa. Então, a gente vai ter dois picos de anemia nas mulheres. Nos meninos, a maioria das vezes, eles comem bem e eles não têm nenhuma perda aumentada. Então, é raro encontrar um quadro de anemia num adolescente, né? Num menino. Se for, se aparecer, também é a mesma coisa. Tirar a história e ver se não tem gastrite. As mesmas causas de anemia em adulto, tá bom? Então, acho que era isso que eu tinha pra falar sobre anemia na adolescência. Se você também quiser perguntar que nem o Leonardo, é só escrever alguma coisa aqui embaixo que assim que possível eu gravo o vídeo, tá? Tchau!